Um dia voltando para casa sozinho, encontrei pelo caminho um cara bem baixinho Que usava uma touca diferente, uma bota engraçada e não parava de dar risada Perguntei, quem é você e por que você é tão feliz? Ele me disse Eu sou um duende e não sou assim porque quis É que eu vim do mundo do Zab Zab Nomo Zab Zab Nomo? Como é esse seu mundo? É um mundo encantado Onde as florestas são azuis Não se faz mal a ninguém Todo mundo se quer bem A mais perfeita harmonia Seja noite, seja dia Zab 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 Nomo? Onde vivem? Doente, espada e quinoa Zab 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 Nomo? Onde vivem? Doente, espada e quinoa Doente, espada e quinoa Doente, espada e quinoa Ela não se pode comprar nem vender Se prepare para novamente Voltar a ser inocente Com os olhos fechados Você verá Você verá o que jamais esquecerá É um mundo encantado É um mundo encantado Onde as florestas são azuis Onde as florestas são azuis Não se faz mal a ninguém Não se faz mal a ninguém Todo mundo se quer bem Todo mundo se quer bem A mais perfeita harmonia Seja noite, seja dia Seja noite, seja dia Zab 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 Nomo Onde vivem? Doente, espada e quinoa Somos Somos Doente Onde vivem? Legenda Adriana Zanotto A próxima canção que a gente vai tocar é da banda Cogumelo Atômico Ela conta a história de um micróbio que vivia tristinho, tristinho demais, cabisbaixo, não tinha razão de viver, não tinha alegria, não tinha nada Aí esse micróbio, lá em São Tomé das Letras, ele conheceu o senhor dos micróbios Ele conheceu o cogumelo e a sua vida mudou Boca seca! Olha o nosso CD aí! Uh! 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 Fogo Melatômico, ao vivo pra vocês Ventania, só para loucos Só para loucos, isso é só para loucos Careta não Só para loucos, isso é só para loucos Careta não Colendo cogumelos na varanda de cristal Avenida paralela toma forma de aspiral Colendo cogumelos pra fazer um chá legal Ficar muito louco, curtindo o visual Só para loucos, isso é só para loucos Careta não Só para loucos, isso é só para loucos Careta não Confesso abestalhado, nunca vi nada igual O banheiro era refúgio, recanto espiritual Na cima no estante que eu guardava livros raros Em cima da mesa, perto do falso Só para loucos, isso é só para loucos Careta não Só para loucos, isso é só para loucos Careta não Na guitarra, Danilo Sartesim E aí E aí Música Colendo cogumelos pra fazer um chá legal Ficar muito louco, curtindo o visual Colendo sempre flores no espaço do universo Espinhos do destino fazem parte dos meus versos Só para loucos, isso é só para loucos 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 Música Valeu! CD do cogumelo atômico pra galera Chega aí, chega aí, cuidado aí Cogumelo atômico, tá aqui dentro Pede pro segurança que ele deixa você pular O rei do reggae Quem é? Não é nós não Bob, Bob, Bob Mas nós estamos no Brasil Então vamos cantar em português Aquela dinâmica pra galera cantar com a gente Vamos aproveitar essa festa Vamos aproveitar essa festa A festa é pra vocês Eu quero ouvir Eu quero ouvir Vou gritar essa galera Assim, ó Vamos lá moçada, vai Vem lá, vai Todo mundo sabe mais uma vez Vocês Em português Vê que eu me lembro A gente sentado ali Na grama do aterro Sob o sol Observando Hipóctas Dispaçados Fondando ao redor Amigos presos Amigos sumindo assim Pra nunca mais Nas recordações Retratos de um mal em si Melhor é deixar para trás Sai galera do Odicara Vamos lá, vai, vai No, o Mano Tá lindo, tá lindo No, o Mano Mais uma vez Pessoal de cá No, o Mano Vê que eu me lembro A gente sentado ali Na grama do aterro Sob o céu Observando Estrelas Junto a fogueirinha Junto a fogueirinha De papel Quentar o frio Requentar o pão E comer com você Os pés De manhã Pisar o chão Eu sei a barra de viver Mas se Deus quiser Tudo, tudo, tudo vai dar bem 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 No, o Mano 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 Vamos cantar Tá chegando ao fim o jogo No, o Mano No, o Mano No, o Mano Quem tá bêbudo canta No, o Mano Quem é corintiano também pode cantar No, o Mano No, o Mano Quem torce pro Palmeiras também pode cantar No, o Mano Quem torce pro Taquaretinha canta agora No, o Mano No, o Mano Mas se Deus Tudo, tudo, tudo vai dar bem 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 Little darling, don't shine no tears No, what am I not right Moçada, de coração, o cogumelo atômico agradece a presença de cada um de vocês Vocês estão aqui nessa noite, com toda certeza, já estão fazendo parte da nossa história, da nossa passagem pro São João da Boa Vista Tamo guardando vocês no fundo do coração Obrigado ao pessoal do Som, da Luz, Telão e Companhia Valeu Marcio, valeu Felipe, valeu Danilo, valeu muita galera Pessoal da Luz, do Sol, muito obrigado Jaramito, obrigado pelo convite, a todos da festa, nosso muito obrigado Tenham todos uma ótima semana, uma boa terça-feira, um bom final de terça aí E a gente vai se despedindo, agradecendo de coração Na guitarra aqui nós temos o Danilo Zabes No contrabaixo, o César Guimo Essa aqui é a namorada do Namorada do baterista, do Mago Marlos Ela tá meio monocochou hoje, mas ela Feitinho, é uma pessoa bacana, legal Na bateria Mago Marlos Mais cima, Cláudio Zinoff, o São Paulino, o Cassinho, o Palmeirense, o Rod e o Lucas Que tipo que você torce, meu velho? Corinthians Ei, irmão Obrigado, gente, de coração Opa, acabar Quem sabe o samba, samba Quem não sabe o samba, dança também Essa é uma canção Do cogumelo atômico Se chama Fogueira Conta a história de um micróbio Que numa tarde de inverno, uma tarde fria Resolveu acender uma fogueira Calma aí, acender uma fogueira pra se esquentar Aí foram chegando os outros micróbios Foram chegando os outros fungos Os outros malucos Chegou todo mundo E aí, o que aconteceu? O fogo não deu malado Então é o seguinte, ó Bota mais mato pra queimar É nóis Ser culpado por aquilo que eu não fiz Eu não vou Não posso aceitar Ser culpado por aquilo que eu não fiz Eu não vou Não posso aceitar Botaram fogo no mato pra queimar Tava por perto, mas não quis participar Veio a fumaça pra nos entregar É proibido botar o mato pra queimar Fogueira 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 Tem muita gente querendo se esquentar Fogueira Fogueira Foi mais mato que o fogo não vai dar Chegou os homens querendo apagar Me algemaram querendo me levar Tava por perto pra poder me esquentar Foi de canhado que parei nesse lugar Fogueira Fogueira Tem muita gente querendo se esquentar Fogueira Fogueira Foi mais mato que o fogo não vai dar Fogueira Foi mais mato que o fogo não vai dar Fogueira 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 Tem muita gente querendo se esquentar Fogueira Fogueira Foi mais mato que o fogo não vai dar Fogueira Fogueira Tem muita gente querendo se esquentar Fogueira 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 Foi mais mato que o fogo não vai dar Foi mais mato que o fogo não vai dar Fogueira Ao seu lado, Cláudio Zinoffi. Percussão, tamborim, voz, Rod. Na guitarra, meu grande brother, Danilo Zabuzi. Os teclados, nosso caçula da banda, Lucas Guison. Contrabaixo, longas datas. Meu amigo César Guimo. Com fã-clube e tudo mais, hein? Lá atrás, ele que desceu da nave do ET, diretamente da barria. Margo Marlos. 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 Um dia voltando para casa sozinho Encontrei pelo caminho um cara bem baixinho Que usava uma touca diferente, uma bota engraçada E não parava de dar risada Perguntei, quem é você? E por que você é tão feliz? Ela me desce Eu sou um duende, e não sou assim porque quis É que eu vim do mundo do zap-zab-nomo Zap-zab-nomo? Como é esse seu mundo? É um mundo encantado Onde as florestas são azuis Não se faz mal a ninguém Todo mundo se quer bem A mais perfeita harmonia Seja noite, seja dia Zap-zab-zab-nomo Onde vivem? Doentes, fadas e quinos Zap-zab-zab-nomo Onde vivem? Doentes, fadas e quinos Poxa, gostaria de conhecer esse seu modo Então, ele me desce Já que você tanto quer Olhe bem nos meus olhos e me responda se puder Ela não se pode comprar nem vender Sem sentir você pode perder Basta ficar orgulhoso, prepotente ou ganancioso Ela vai desaparecer Mas todo dia reaparece No choro estridente No primeiro bingo de gente Vamos lá, meu rapaz Pense, seja inteligente E diga aqui para esse doente O que eu procuro? Hum, já sei, seu doente A inocência Muito bom, meu rapaz Já que você foi capaz Se prepare para novamente Voltar a ser inocente Com os olhos fechados Você verá O que jamais esquecerá É um mundo encantado Onde as florestas são azuis Não se faz mal a ninguém Todo mundo se quer bem A mais perfeita harmonia Seja noite, seja dia Zap, 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 nomos Nossa, eu tô vendo Doente, espada, signos Zap, 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 nomos Nossa, é verdade Doente, espada, signos Zap, 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 nomos Agora eu vejo Doente, espada, signos Zap, 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 nomos Onde vivem Doente, espada, signos Nossa, vamos Doente, espada, signos Doente, espada, signos Descubra, signos Tchau, tchau.